A caixa misteriosa do mês de abril chegou finalmente pra mim, foi até que bem rápido né, já passou um mês desde a primeira caixa que a gente abriu, bora então conferir a Nerd ao Cubo do mês de abril que o tema é mestres, tu duido pra saber o que tem aqui dentro, bora então conferir no vídeo de hoje E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal e hoje como vocês puderam ver, estamos aqui com mais uma Nerd ao Cubo essa daqui que é uma assinatura igual de revista, tipo da Discovery, da Recreio, já expliquei isso no primeiro vídeo mas vou falar de novo aqui bem rapidinho, você paga uma mensalidade lá, que no meu caso aqui pra minha cidade é 98 reais e eu recebo diretamente na minha casa toda vez um cubo, que no caso é uma caixa misteriosa com vários produtinhos aqui de tema Nerd, no caso desse mês com o tema mestres o do mês passado foi o tema clássicos, teve muita coisa lá legal, se você quiser assistir vou deixar aqui no card pra você ir lá assistir, tá? Bom, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo, coisa bem bacana coisa da Wish, coisa do AliExpress, tem gameplay também, muitos jogos bacanas e já vamos começar aqui a abrir a nossa Nerd ao Cubo com medo de rasgar aqui, ó, pegar nossa faquinha então vamos abrir aqui e tá ela aqui, ó sempre com cheirinho muito gostoso, aquele cheirinho de revista cara, muito bom o cheirinho disso, é nostalgia demais, tá? porque eu tinha uma assinatura da revista Recreio e é muito gostoso esse cheiro hum, bom demais vamos lá, sempre vai vir aqui uma camisa, um colecionável e também a revistinha do mês contando sobre o tema do mês, né? vamos abrir aqui, ó, tá aqui, ó, Nerd ao Cubo, muito legal, ó o seu mundo se encaixa no nosso já vi que tem algum barulho aqui de algum mental, alguma coisa aqui, ó vamos abrir aqui, ó tcharam, vamos ver qual que é a caixa a caixa também vira depois um personalizável olha só que irado, tem algum mestre aqui eu não sei o nome dele, depois eu vou estar pesquisando apesar de eu ser nerd, eu não sei que mestre é esse daqui, ó se você souber, deixa aí nos comentários, ó eu não sei qual que é esse daqui, ó bom, já temos o mestre aqui e aqui já vem logo de cara a revistinha, ó a revistinha aqui, ó, falando do Caverna do Dragão o verdadeiro final contando sobre o mestre lá do Caverna do Dragão que eu também não lembro o nome, que isso é bem antigo não é também da minha época aí olha só, a gente já vê aqui, ó, o Goku já tem algumas coisas aqui contando, ó a comida preferida de Goku tem muita coisa nerd aqui nessa revistinha olha só que legal, passatempos nerds várias coisas aqui, ó tem também a parte dos assinantes que eles colocam aqui fotos da galera que é assinante, ó abrindo a caixa pessoal que é youtuber também, ó muito bacana contando uma história aqui sobre o Caverna do Dragão contando até mesmo ali um pouco sobre o suposto final, né que eles ficam presos lá dentro do desenho isso eu já sei porque naquela época que rolou o vídeo lá do da promoção do carro eu lembro que o pessoal falou será que vai ter o final? olha só que irado o pôster do Mortal Kombat que veio no meio da revista sempre vem um pôster também dentro da revista e tem ali o lado o Scorpion e do outro lado aqui nós temos o Sub-Zero muito legal, você pode escolher, né muito legal mesmo tem muitas informações aqui na revistinha é uma revistinha bem bacana de você ler tem aqui um caça-palavra muito legal vamos deixar aqui de lado a revistinha vamos ver mais o que veio veio uma camisa olha que irada a camisa, mano a camisa do Goku, mano do desenho do Goku, né que é o mestre Kami olha só mestre Kami muito legal, mano a camisa eu não tô usando a camisa do mês passado porque eu usei tanto que eu tive que botar pra lavar e ainda não a vou, mano olha só que irado a do Kami muito show a camisa, tá muito legal mesmo e aquela camisa com tecido muito bom vamos deixar aqui de lado também a camisa e olha só que irado que veio, mano veio um pouco amassado, né mas veio aqui do Cubos olha só é tipo aquele é tipo aquele pop mas é da própria Nerd ao Cuba é o Cubos olha lá que legal aí veio aqui o bonequinho veio o Ash do Pokémon olha que bonitinho, mano muito legal bem cabiçudinho o bonequinho, ó você deixa ele aqui assim em pé e deixa dentro da caixa muito bonitinho e a caixa também é personalizada do Pokémon, ó vocês verem aqui do lado tem o o símbolo aqui da Pokébola e aqui do lado tem todas as outras versões que podem vir, ó olha só que legal e o preto é mundásio o preto é misterioso é, aquilo é raro vamos deixar aqui de lado também muito legal esse Cubinho ué, e aqui veio alguma coisa que era pra ter vindo alguma coisa aqui dentro, né deve ter caído na caixa será que isso soltou? soltou da caixa ó, vamos ver aqui veio um adesivozinho, ó Nerd ao Cubo veio um dragão ali eu não sei qual que é esse dragão cara, eu sou um nerd mas não conheço todo mundo nerd tem muita coisa, tá olha só a placa que vejo que irada mano a placazinha do Yoda muito legal ui, meu Deus olha só a plaquinha do Yoda que linda, mano ela é de metal, tá é de ferro muito linda a plaquinha caraca, mano que irada vamos deixar essas plaquinhas que é muito maneiro, mano gostei demais ah, tá aqui galera que veio dentro olha só é um pingente aqui, ó do Caverna do Dragão ó, aqui tem o mestre lá do Caverna do Dragão que eu também não lembro o nome porque eu não cheguei a assistir muito o mestre do Caverna do Dragão e aqui tem o vilão, cara olha só que irado, mano muito legal muito legal mesmo vamos deixar aqui dentro igual era pra ter vindo era pra ter vindo fechadinho assim, ó tipo uma moeda muito legal, cara vamos deixar ele de lado e temos mais uma revista aqui, ó caraca essa revista aqui tá irada, hein é tipo um gibi, ó muito legal vamos abrir aqui, ó isso aqui é bom que incentiva a gente a começar a ler, né a gente começar a ler porque a gente tá precisando já falei isso na outra e vou falar em quase todas olha só que irado, mano veio aqui uma revistinha da Imperium que é do Quarteto Fantástico junto com os Vingadores, mano olha só que legal, mano os Vingadores junto com o Quarteto Fantástico ela vem contando toda uma historinha aqui, ó a historinha deles ali juntos, né muito legal tem falando aqui a invasão não sei o que que é sobre a revistinha da Marvel, tá esse daqui é o oficial da Marvel, ó de 1º de Dezembro cara, esse mês foi muito legal o do mês passado também foi muito legal mas desse mês aqui vieram mais itens diferentes, né, cara que é do mês passado só veio, se eu não me engano o bonequinho, assim de colecionável e esse daqui veio uma revistinha aqui oficial da Marvel com uma historinha veio também uma plaquinha aqui, ó de metal muito legal essa plaquinha a moedinha, né, cara a moedinha é muito legal colecionável super rara, né tipo assim que é muito difícil você encontrar é meio que de colecionador mesmo o bonequinho que é próprio da Nerd ao Cubo que eles criaram e também é uma edição super limitada que eles colocam até aqui a numeração bom, em questão de valores sem a gente começar a somar aqui as coisas eu acho que vale a pena pagar os 100 reais, tá sempre botando a camisa como 50 reais que é o que a gente encontra uma plaquinha dessa daqui, cara no mínimo 30 já dá aí os já dá aí 80 reais tá a plaquinha aqui vamos botar 30 reais é uma plaquinha de ferro é difícil você encontrar uma plaquinha de ferro dessa mas chutando por baixo aí 30 reais a camisa 50, 80 mais uma moedinha dessa aqui uns 20 reais já dá aí 100 reais então vem mais aqui algumas coisinhas eu achei que super valeu agora eu vou montar a nossa caixa aqui com esse mestre aqui infelizmente eu não sei o nome eu vou procurar saber e vamos ver como que fica tudo montado, tá dois mil anos depois bom galera e essa foi a nossa Nerd ao Cubo do mês de abril com o tema mestres esse daqui é o Doku é do Cavaleiros dos Odíquos tá um mestre de um desenho assim que eu não cheguei a assistir muito eu assisti tá que tem os cabelos de ouro cheguei a assistir bastante mas não a ponto de saber quem era esse daqui bom muito legal levando em consideração todo o meu conhecimento esses dois aqui foram os que eu mais gostei o do Caverna do Dragão apesar de eu não ter assistido muito também curti muito é uma moedinha exclusiva ali da Nerd ao Cubo que esse papelzinho tinha vindo aqui também muito legal mesmo e é isso aí espero muito que você tenha gostado deixem nos comentários se você achou que valeu a pena se você conhece todos esses desenhos e se você já assistiu fiquem com Deus e eu espero vocês no nosso próximo vídeo fui e aí e aí Tchau.